A internet é muito mais do que uma rede de computadores. Finalmente percebemos que a internet é muito mais do que uma rede de computadores. Ela é uma rede infinita de pessoas. Homens e mulheres de todos os cantos do planeta estão se conectando uns aos outros graças a maior interface social que a humanidade já conheceu. Além disso, o contato com outras pessoas sempre foi o antídoto mais eficiente contra o ódio e o conflito. A internet é uma ferramenta a favor da paz e por isso foi indicada o próximo Prêmio Nobel da Paz. Um prêmio Nobel para cada um de nós. Ajude-nos a apoiar essa causa. Crie um vídeo mostrando porque a internet é um meio de promoção da paz. Conte-nos uma história sobre como fazer a diferença, sobre a resolução de conflitos. Você poderá ganhar uma viagem para Nova York e acompanhar nossos embaixadores na celebração do Dia da Paz Mundial. Ir para www.youtube.com barra internet for peace. Vamos lá. 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 Vamos lá.